Que ele deve denunciar, que ele deve apurar, porque o voto é reteira. Se o funcionário funciona, fica. Se o funcionário não funciona, vai embora. Se houve qualquer irregularidade, existe qualquer dúvida quanto a posição de um funcionário no município, ele deve ser advertido. É isso que eu venho dizendo desde o começo desse mandato, há nove meses, eu venho dizendo o seguinte, vamos valorizar o funcionário que trabalha e vamos advertir aquele que não trabalha e aquele que não serve para ficar, vai embora. Nós não podemos tratar funcionários como filhos que não são. E isso serve para todos os segmentos desse município. Eu gostaria também de dizer sobre essa BESP. Sr. Presidente, nós estivemos lá na reunião da Sabesp, onde foi nos prometido que as medidas seriam adotadas. E eu gostaria aqui de agradecer a Sabesp, de um serviço que foi prestado na Conceição hoje, na parte da Tati, sobre um buraco que havia ali, que vinha trazendo transtornos para a população, onde foi um serviço prestado por uma terceira, uma empresa terceirizada da Sabesp, que hoje vem prestar o serviço e arrumar o buraco. Então a Sabesp está de parabéns. Com todas as falhas, ela vem mostrando, como disse a nós vereadores, que ela ia resgatar a confiança adjutiva, que ela estava em débito com o adjutiva, então daqui já começo a parabenizar, porque ela já começou a mostrar que ela quer mudar essa história adjutiva. E para terminar, eu quero falar a respeito da New Space. Sr. Presidente, a minha preocupação com a sua preocupação, com a preocupação dos demais vereadores, é a condição de se instalar em empregos adjutiva. Eu venho de uma venha, essa de 89 a 92, onde nós tentamos instalar uma empresa aqui chamada WF, se eu não me engano, que era uma empresa que não deu certo, que o senhor também, como presidente, no tempo do Duvira, então, como prefeito dessa cidade, lutou muito para instalar também uma empresa, Geraldão também lutou, os demais prefeitos para frente eu não sei porque eu não acompanhei. E ali nós temos na Palmeira um terreno hoje, que é condicionado a bandidos, que usam para desmanchar automóveis e fazer tráfico. Está aqui o vereador Dimas, que sabe disso e que a população reclama demais. Eu entendo a preocupação dos vereadores. Eu entendo que foi apresentada uma certidão e que no seu conteúdo ela pode estar errada. Mas o bojo da certidão é exatamente correto. As informações que traziam aquela certidão ainda que errada, elas estão corretas. O senhor presidente sabe disso porque eu fui o vereador que mais cobrei dele e disse senhor presidente, por gentileza, mande alguém lá para saber se o conteúdo é verdadeiro ou não. Porque a nossa preocupação, mesmo sabendo que poderia haver um documento errado, era saber se o conteúdo era verdadeiro ou não. Porque nós queremos saber o quanto essa empresa vai arrecadar para a gente, senhor presidente. O quanto essa empresa pode trazer para a população. O quanto essa empresa pode trazer de empregos. E a nossa preocupação, ainda que nós tenhamos que nos resguardar sobre os documentos, senhor presidente, é que nós possamos perder o futuro de o Tiba. Hoje nós temos uma política conturbada. Hoje nós não podemos dizer que amanhã as coisas vão florescer. Nós entendemos que nós vamos brigar para isso. Mas nós sabemos, como eu já disse disso, dessa tribuna. Nós temos um orçamento condenado. Nós temos um município com 30 milhões de reais de dívida. E nós sabemos que nós não podemos fazer investimentos, a não ser que nós possamos receber recursos do governo do estado e federal. Não adianta ficar contando histórias dessa tribuna. E nós entendemos também, senhor presidente, que nós em reunião queríamos uma garantia. Essa garantia era uma carta-fiança que não foi dada. Nós optamos por uma segunda garantia, que é uma confissão de dívida. E isso nós fazemos com frequência. O senhor, então, como agente imobiliário, e eu também. Senhor presidente, mais dois minutos para que eu possa concluir a minha fala. Senhor presidente, nós sabemos que no ramo imobiliário é muito comum nós fazermos confissão de dívida. Que é aquela questão do pacto de agente de hipoteca, o pacto comissório. E também nós sabemos que foi falado nas reuniões dos vereadores sobre a questão da apresentação de uma confissão de dívida. que hoje foi protocolada nesta casa e o senhor mesmo me disse que nós queremos uma segurança que eu também quero, senhor presidente. E a empresa hoje vem trazendo uma certidão onde aquele teor daquela outra anterior está correto. Primeiro. Segundo, ela vem trazendo um compromisso de fazer uma confissão de dívida em cima do valor que for avaliado o terreno. Que é o que nós pedimos. É o segundo foco. Então eu quero pedir ao senhor, senhor presidente e dizer à população o seguinte como foi dito até pelo vereador Chiquinho que me permite chamar de Chiquinho é a intenção do vereador trazer a indústria prejudicativa como é a minha como eu creio que são dos demais vereadores porque se nós perdemos essa oportunidade nós vamos perder a oportunidade no município de Juiz, senhor presidente. E eu sei do seu empenho eu sei da sua luta eu sei do empenho do jurídico eu sei do empenho do jurídico da prefeitura mas, como foi dito esta noite a reunião que nós fizemos lá no fundo nós devemos tentar passar por cima das questões políticas nós devemos reconsiderar os nossos documentos que foram entregues nesta casa e pensarmos no que nós podemos criar de um emprego de prefeitura estou dizendo isso, senhor presidente porque, na verdade, eu sei da sua preocupação eu sei do seu empenho e também gostaria de dizer não tenho qualquer participação não tenho preocupação se qualquer funcionário ou qualquer município possa dizer que esse vereador tem interesse e volta a prestar não preciso o vereador Boi já disse nesta tribuna que se alguém precisar dele procure ele e eu também vou usar suas palavras, seu vereador porque o que eu não puder fazer do meu bolso eu não deveria ter me contratado como vereador eu não deveria ter saído como vereador então, na verdade, a política é essencialista sim e o senhor disse e eu também me entero nós temos que ajudar aqueles que nós podemos mas a maior ajuda que nós temos que dar agora é o nosso voto de confiança para instalar uma indústria de Juquitiba que pode trazer 1.600 empregos se não trouxer 1.600 mas que traga empregos porque hoje, senhor presidente eu não vejo outra saída para Juquitiba a não ser a New Space então eu peço encarecidamente a todos os vereadores que nós possamos rever as posições apreciar os nomes dos documentos, senhor presidente e votar favorável à instalação de uma indústria de Juquitiba porque ao passo que essa empresa se compromete a fazer uma compreensão de dívida, senhor presidente o risco se diminui muito porque sem risco não existe viver é um risco hoje nós estamos aqui posso sair ali amanhã ser atropelado e morrer viver é um risco e nós temos que correr o risco o risco é o caminho do sucesso se nós temos aqui um documento que nos garante que a empresa quer confessar a dívida porque o senhor sabe, senhor presidente o senhor trabalha em um lugar e tem documento a única empresa fazendo a compreensão de dívida ela se compromete inclusive com o seu patrimônio pessoal porque essa compreensão de dívida ela atinge o ativo, passivo da empresa e dos sócios então, senhor presidente para concluir eu espero como o jurídico vem se empenhando no qual eu respeito com o jurídico da prefeitura com o meu voto que eu já declaro desde já sou favorável quero correr o risco e quero ver essa indústria estar adjudicativa meu muito obrigado e uma boa noite obrigado obrigado Obrigada.